Fala galera, beleza? Vocês que são fãs de Need for Speed e de Velozes e Furiosos vão gostar muito desse vídeo Eu já trouxe no canal o que era o Need for Speed e Velozes e Furiosos, só que era a versão Most Wanted Esse aqui é o Need for Speed Underground Velozes e Furiosos Tá muito mais completo, tá muito mais legal, prometo que vocês vão gostar bastante, então assiste até o final Ó, que isso! Já começou! Ó a música, aquela música começa o Velozes 2, moleque, aí sim Ó esse caralho do Brian, Ricardo, quem é Ricardo? Tá tudo em russo, meu Deus Tá aí ó, galera, é que eu jogo muito Underground sem mais ou menos os menus, não deu pra ver Que não é nem brasileiro, é russo, então vamos começar aqui, hein? Sei agora Vamos ver os carros e vamos fazer as corridas, fazer corrida por corrida Olha que da hora, galera Esse aqui é o Jesse, o Jetta dele, né, do Velozes e Furiosos, aquela primeira, que ele perde lá do Johnny Cara, que bonito o carro dele, eu acho muito da hora Pena que no Brasil só tem três desse aqui, eu pensei em uma vez comprar um que tava vendendo Você não tá sabendo disso, né? O cara queria 40 mil mais ou menos e eu queria fazer igual, mas não deu certo Enfim, a pessoa nem deu atenção Olha igual, mano, que da hora Eu tô jogando pela primeira vez, literal, galera Esse aqui é o carro do Ted, é o Ted lá dentro Tem pessoa que fala Ted, Ted, não sei como é que vocês falam Mas, cara, é o carro que aparece no clipe do Ludacris, galera Ele aparece pouco no Velozes e Furiosos 2 Honda S2000, olha que da hora, galera O carro do Johnny competiu lá com o carro do Jesse, né, galera Aquela corrida lá no deserto Olha que da hora o Nitro ali dentro Que da hora, tá muito perfeito Eu vou mostrar que muda tudo, galera Então, cara, tá muito da hora Olha só, o RX-7 do Julius, do Velocifro, é os dois, galera Aquele que ele não consegue pular a ponte, que ele for com medo Então, uma coisa que você não pode ter medo é de deixar o like no vídeo Se inscrever e marcar o sino Porque todo dia a 723 sem vídeo novo no Beloto Place Fando sério Será que é o carro do Toretto agora? Charger Olha aí o Toretto lá dentro, galera Olha o Toretto lá dentro, que da hora Que muito da hora, galera Eu gosto muito do Charger do Toretto, né, o carro clássico, icônico Ah, é lógico, né, que tinha que ter o Brian Olha o Brian ali dentro, que da hora, galera O Nitrão ali dentro do Eclipse, aqui dentro Literalmente um carro pra duas pessoas Porque não dá pra ter ninguém ali, não dá pra levar a família ali, né Tem o Nitro ali, prioridades, né Quem conhece muito dos filmes sabe que tá muito bem feito Oi? Não, esse carro é pra quem é fã Do primeiro Velozes, carro do Leon Ele não voltou mais, vocês pedem pra eu trazer O que aconteceu com o Leon do Velozes Furial Zoom? R33 Olha ele, o carro do Toretto, galera Que show A interna é igualzinha, o som ali atrás Muito igual, muito igual, perfeito Ó o Roman Mano, ó o Roman, velho Roman Pierce com o Eclipse conversível dele Um carro que eu gosto também Pena que não tem no Brasil essa versão Oi, mentira Eu vou fazer drift hoje nesse vídeo Ó o Han lá dentro RX-7V, outside Só o kit, só esse body kit aqui Custa pra casa, literalmente, é muito caro Olha o Asuki lá dentro Asuki, parece que ela tá flutuando no banco ali Impressão minha Não, tá normal Foi uma impressão só Asuki com S2000 rosa Esse eu teria, galera Esse na vida real mesmo Cara, é um melhor que o outro É o Sean lá dentro Do Velozes Furial 3 Do Lancer de drift Mano, é muito carro, galera É muito carro Que isso É um melhor que o outro Olha, e é do outro lado A Monalisa, né Que ele bate tudo O Sean, o Velozes Furial 3 Inclusive um abraço aí pro Thiago Bortô Ter esse carro na vida real O Gui Nobre também tá montando Olha que da hora, galera Supra do Brian Sem a capota, na verdade, né Que é o correto O motorzão do JTZ aparecendo ali O do segundo filme, né Do Slapjack Esse carro também é muito legal Só que ele acaba Acabando o computador por completo Porque ele pula a ponte Vocês sabem o que acontece no Velazos 2 Nossa, é o Marimoso É o Marimoso o nome dele, né Velazos 3 Quanto carro, meu Deus 10 minutos só de carro Também, ó Do DK Show de bola O Gortoso também tem esse carro na vida real Se você pedir pra eu gravar Eu vou gravar Tô precisando encontrar ele, inclusive Lancer do Brian também Carro bonito E agora, finalmente O meu favorito Nissan Skyline do Brian, galera O carro mais icônico Toda a franquia Velazos Furiosos Eu amo esse carro É um Skyline R34 Legítimo GTR E o que dá pra personalizar É legal que ali dentro Dá pra colocar o escapamento Se dá pra mudar o motor Se dá pra mudar alguma coisa Dá pra personalizar o carro Turbão nele Quero ver se dá Colocar o nitrão, né Colocar no máximo o nitrão Dá uma rebaixada, né Mas pra quem quer trocar o motor do Skyline, galera O Skyline é o melhor de todos É que algumas coisas não dá pra trocar Porque o carro já tá tunado Tipo, não tem um porquê que você mudar Não dá pra tunar Porque tá tudo tunado já Então vamos fazer as corridas Vamos fazer a primeira corrida do Brian Olha que da hora a tela de carregamento Com os carros atrás Olha o Julius ali Com a placa da Pepsi Ele parece muito ao Velozes 2 Olha É o Toretta Literalmente bem parecido Com aquela primeira corrida, galera Mas vamos tentar Meu Deus O nitro fica tudo preto A tela Estourei o motor Fiz igual o do Brian No primeiro filme, galera Vamos tentar agora Agora entendi já Beleza, beleza Tô só pelo barulho Trocando as marchas aqui Igual a vida real Que isso Eu troquei o motor O Brian não consegue ganhar Olha o Tédio Olha o Toretto contra o Toretto ali Dá pra deixar o gráfico melhor É sério Não é tão ruim assim Porque eu não sei configurar Nossa, aí primeirão Tipo o do Brian no filme mesmo Nossa, eu tô todo torto Acabou nisso Esquece, vou trocar Olha, os caras bateu tudo em mim Fazendo drift Então, espero que aqui seja drift Olha o Han, galera Fazendo propaganda do McDonald's ali Agora eu quero fazer um drift Desafio em Tóquio Vamos ver o recorde Eu não sei porque aqui Tá aparecendo agora na tela Porque antes não tava aparecendo Nossa, agora tá muito rápido, mano Não consigo nem fazer drift agora Ó, 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 ó Vou mostrar umas habilidades aqui Vai, 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 vai Bateu Vai não Vai, vai Faz o drift Nossa, galera O carro não tá fazendo drift Agora tá Só mandando Só mandando Vai, vai, vai Que a gente vai fazer o melhor aqui Nosso melhor ponto aqui, ó Não tá nem contando na tela, parece Na pontuação Ó, ó, ó 3 mil de ponto 3 mil, 3 mil 4 mil, 5 mil 6 mil Nossa Vai, vai Fazer o recorde aqui Eu quero ver se consigo chegar a 10 mil 10 mil chegou A 20 A 20 sem bater A 20 sem bater 17 pelo menos foi, né Nossa, 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 nossa Vai, vai Nossa, tá muito ruim meu carro, mano Achei que esse carro era melhor, hein O Ram me decepcionou agora O Ram tá me decepcionando Vai, vai, vai Agora vai Ó, eu vou provar o trocar de carro Eu vou provar pra vocês Que eu sou bom no drift E é o carro o problema Olha lá, galera Nissan Silvia agora Vou mostrar pra vocês Quem é que manda Eu só queria melhorar esse gráfico, cara Eu sei que dá Ó o Sean lá dentro Vem, vem, vem Ó, falei pra vocês Que eu sou bom no drift O problema era o carro Olha como tá rápido esse aqui Ai Eu fiz igual no filme agora Vai, 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 vai Vai, meu Deus Agora tá mais difícil fazer O plano tá saindo de lado Fazendo zerinho aqui pra vocês, galera Ó, ó, ó Drift Falei que o problema era o carro, galera Agora essa câmera tá bem melhor também Troquei a câmera Nossa, tá muito melhor agora De fazer drift, galera Olha como o carro tá se desempenhando Na pista Olha que delícia Ai Ó, ó, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sem parar, sem parar Sem parar Ai, ai, ai Sem bater, sem bater Já vai o like Uh, passou fino, fino Fino, fino Tem que ver Ai, ai, ai Olha, fiz um drift bom, hein, galera Olha eu contra eu mesmo O Toretto E toda a galera Cadê o quarto, cadê o Oh, só tem três carros Olha o Jetta ali Não tem velocidade, não tem nada Eu contrai o mesmo O Brian contra o Brian Nossa, o Jetta me empurrando Olha o Jesse Olha o Jesse bateu ali agora, ó Vou dar uma sacana Eu que sacanei ele Vamos embora Quero fazer essa corrida dar certo Aqui do Brian Eu queria pegar aquela ponte, cara Aquela corrida da ponte Que tem aqui no jogo Eu vou achar essa corrida Mas, ó Você solta o Nitro como fica, mano Eu tô achando muito da hora, galera Porque, óbvio, é um mod pra PC do Underground Só que ele só tem carro do Veloz Furioso Só tem coisa Eles tiraram tudo que não é do Veloz Meu Deus Agora tá tudo escuro aqui a tela Olha Aperta o freio de mão também fica escura a tela Meu Deus Eu vou achar a ponte E ainda vou correr com o Supra nesse vídeo E tá correndo contra o Toretto, galera Será que eu consigo? Eu vou rodar eu mesmo, ó Fica pra trás Aí, foi, foi, foi Dois Bryans, o Toretto e o outro lá Aqui do meu lado Agora eu vou constar atrás desse cara, velho Vem, 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 vem Nossa, ele tá muito rápido É, aqui nessa rua mesmo a ponte A ponte já é ali, galera Se prepara que eu vou fazer a cena do Velozes Vai, vai, vai Vai dar certo, vai dar certo Uou Uou, ah Quase que eu fiz, galera Nossa, faltou muito Não, eu vou reiniciar e vou fazer Vou até fazer Se eu sair na frente dele Vai na minha frente, vai na minha frente Posso ficar muito atrás Eu também não tô muito na frente Vai, 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 vai Soltou, soltou Uh, uh Ah Vai, agora vai, agora vai Vai cair Nossa, quase Caiu em cima Foi muito perfeito isso Agora a última corridinha Tem que ser o Toretto aqui Tem que aparecer o Toretto Senão eu vou ter que reiniciar Ah, o carro do Toretto Consegui Nossa O carro do Toretto tá do outro lado Eu preciso do carro do Toretto, galera Vou fazer aquela última corrida do Supra Olha o carro Nossa, o carro do Toretto nem apareceu Nossa, o Toretto tá muito lento, galera Vou dar uma chance aqui pro Toretto Vai ser eu contra o Toretto agora Ignora os outros Olha o Toretto, me ultrapassou Ah, me deixou pra bater no carro ali Olha ali, eu capotei o Supra ainda É sendo invertido, né Porque era pro Toretto capotar, né No filme era assim Olha o Jesse contra o Johnny ali, cara Que da hora Um monte de Jesse Cheguei até o final pra ver se é essa mesmo Todas eu tô perdendo, cara Tá muito difícil Olha a polícia ali passando A polícia não tá nem aí aqui nesse jogo Que isso Olha a rampa É essa mesmo, galera Essa corrida é mesmo Só não tem trem Só tem a rampa Ia, pulou Pulou e perdeu Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Bem aleatório Bom, tentei fazer Replicar mais ou menos as cenas aí do Veloz Não sei que não ficou tão perfeito Mas espero que vocês tenham gostado Comentem, mandem pra todo mundo que gosta De Need for Speed E Veloz Frials Que eu aposto que a pessoa vai gostar Mais dois aqui Faça uma ratona Beloto Place Te vejo nos próximos Falou, Senhor Deus Não vi a hora de ir embora